Uê ay Uê Yo oj downtown Acre em Vê No barato No baile ela joga pra mim Sempre que você me veja não tem sh Sinn Chama minha tchoppa de be Olha o sol anya No baile ela joga pra mim Sempre que você me veja não tem sh Sinn Deixa lá minha chocardipi Toca minha chauri e ela trafica Sempre do meu lado me ajudando os corres Contando os malote me dá cobertura enquanto eu tô no toque Teve fogando os copos e cortei na viada Quando o feve tava no doze do singa Sua bitch se molha de escuta minha voz De cartão clonado pra manter meu drink Tira bala do pente, dropei no meu copo Só de pincelar, passe, chego no orgasmo Já fude essa mina dentro do meu carro Nós dois concordamos que eu sou mais barê Eu hein tocado, meia na canela Sua vela na blunt, maconha sativa Dá um corte no uísque com gelo de coco Mais tarde eu vou dropar uma prometazina Você está bonito quando usa boné Peitado a la coxa que reflete meu sal Se o papel tá lento você fica no pé Você banho é feio quando usa duré A raíce no rolo e reflete meu sal Bloque na cinto, não testa minha fé Ouvi meu beat, a novinha já senta Tipo Michael Jordan, só passei o enterro No bolso da bag, tem droga e tocada Eu tô ficando rico sem crescer meu ego Pulei no seu bloco com a mão no meu chat Você percebeu e já ficou em choque Fica suave parceiro, tô ajeitando dica Só pra sua mina que eu só comi a glã Eu tô ficando rico por isso sem inveja Essa inveja reflete no vidro da lupa 24k que já molha essa beat Placo de dinheiro deixa ela maluca Já passei na loja, busquei o scan De lupa na face Olha os risos de frio No baile ela joga pra mim Se você me veja não tem suave Eu chamo a minha chopa de bi